Eu tô aqui num lugar que é muito interessante, aqui em Brasília. Desculpa porque tá chovendo, aberto, mas tá sol. É a LBV, a Legião da Boa Vontade. É um templo ecumênico, tá vendo ali? Olha, ali é uma pirâmide e lá no topo da pirâmide tem um cristal. Então, tem uma... Aqui não tem muito ritual, porque é um templo ecumênico. Aqui não fecha, viu? Aqui fica aberto os 365 dias no ano, durante 24 horas. E olha, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês a pirâmide. Desculpa que eu tô assim, porque tá um morro maço e eu tenho um pouquinho de fotofobia. Mas eu vou mostrar pra vocês. Então, como eu tava falando ali, olha, ali em cima. Lá em cima, olha, tem um cristal. Gente, o pessoal daqui é muito bacana. Quando eu falei que ia filmar, eles falaram que tudo bem. Me deram maior assistência, muito bacana. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Eu acho aqui um lugar bonito, eu acho muito organizado. E eles foram super, super bacanas comigo, sabe? Quando eu falei que eu queria filmar pro Flore. Aquilo espiral ali ali, aquilo espiral é que você vai caminhando. Antes de mais nada é uma grande meditação. Você vai ali pensando na sua vida, perto do seu ali, você vai caminhando, pensando. Eu acho bonito, olha. Agora eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo.